Pela Hora Vai ter papo de caô Pela Hora Ela vai me escurraçar Pela Hora Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal e um banheiro pra gente almoçar Dava o sol de rachar e eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, uma tia Maria deixou pendurar Pendurei, não resisti, fiquei E com o cavalo e eu que já gosto peguei pra tocar Foi chegando gente ficando envolvente e não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo benzinho não vou demorar O pagode no cacique de ramos é batido na palma da mão Pela Hora Eu sei que vai dar amor Pela Hora Vai ter papo de caô Pela Hora Ela vai me escurraçar Pela Hora Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal e um banheiro pra gente almoçar Dava o sol de rachar e eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, uma tia Maria deixou pendurar Pendurei, não resisti, fiquei Pintou um cavalo e eu que já gosto peguei pra tocar Foi chegando gente ficando envolvente e não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo benzinho não vou demorar Demorei, bate na palma da mão Bate na palma da mão, vem Bate na hora Eu sei que vai dar Vai ter papo de caô Pela Hora Ela vai me escurraçar Pela Hora Tenho medo de voltar Pela Hora Eu sei que vai dar Bate na palma da mão, vem Vai ter papo de caô Pela Hora Ela vai me escurraçar Pela Hora Quem gostou bate papo Obrigado Tchau Obrigado.